e aí galera tubarão na área canal pica das galáxias hoje eu tô de volta no clã The Red Chine vou tá gravando dois ataques aí pica das galáxias aí um de cv8 e um de cv9 como vocês sabem é PT né o canal é focado em guerra e é 100% aí vamos ver a história do clã aí ver como é que a galera é top aí ó um dos melhores clãs do mundo em guerra aí ó tudo verde galera olha isso que lindo tem uma derrota aqui ó outra derrota ó duas derrotas são na carreira galera então vamos ao que interessa aí vamos ao ataque então galera vitória aí ó 99% vírgula 67 então vamos acompanhar aí o ataque aqui no número 2 aqui ó do COD 3 vamos ao replay aqui vocês terem uma ideia que ataque lindo foi esse tá levando uma arqueira 3 quebra-muros 10 magos 4 curandeiras 1 servo 17 corredores 1 golem nível 4 golem no castelo do clã nível máximo rei 20 rainha 21 uma cura uma fúria 2 pulos e um veneno é diferente o ataque aí geralmente a galera traz um pulo só ele tá levando dois vamos então da sequência aí no ataque aí galera vamos ver por onde ele começou aí repara não que minha filha tá falando no final aí sabe como é que a criança né então vamos lá repara que ele jogou um servo aqui ó na esquerda lá em cima lá perto da estátua da peca para destruir aquele armazém ali para dar direção a sua rainha e soltou a rainha com mais as curandeiras vamos acompanhar aí o detalhe do ataque deixa eu diminuir a tela aqui para vocês acompanharem o ataque todo galera rainha tá destruindo o armazém de ouro canhão e torre da arqueira batendo na rainha a rainha agora focou na torre da arqueira vai derrubar foi de ralo focou no armazém de lixia e o servo tá ali destruindo o armazém de ouro ainda ó tá destruindo agora o canhão foi de ralo o canhão focou na broca de lixia negro agora aqui embaixo aqui ó ele jogou o castelo do clã que é o golem e soltou dois magos repara só como ele tá fazendo soltando cadenciada agora mais acima ali ele soltou o golem dele né com mais um maguinha ali tá destruindo tudo e a rainha varrendo a lateral deixa eu dar uma aumentada aqui a rainha agora focou no canhão destruiu o canhão agora vai na x-besta destruiu a x-besta repara que ele jogou repara o ponto estratégico quando ele jogou os quebra-muros ele jogou ali ó na direção do pote de lixia negro com isso vai entrar os dois golems juntos ali pra dentro da vila soltou um maguinha aqui embaixo aqui agora ele veio com três magos ali pra dar direção ali ó soltou o rei saiu o castelo do clã que é dragão, balão e servo já jogou o veneno jogou um pulo ali ó já explodiu duas bombas GG rainha cheia de vida agora ele começou a soltar os porcos aqui embaixo ó cadenciado aqui ó um pouquinho em cada defesa repara lá ó já levou a torre da arqueira ele levou o canhão olha que ataque perfeito galera agora jogou o segundo pulo lá no meio da vila ó pra dar direção ao rei e aos golem sendo que o rei dele já foi de expulsar morreu rápido entendeu os golem cheio de vida ali só apurando os muros e os corredores fazendo a festa galera varrendo tudo os golem eles armaram duas bombas GG ali que tava perto da torre do mago a rainha dele com a vida 100% ainda só que ele já ativou o manto repara só que ficou de pé só a antiaérea e agora correr pra braço ataque lindo top pica das galáxias parabéns COD então galera vamos pro último ataque aí que é de CV8 ataque top galera então vamos agora no último ataque aqui que eu prometi aí de CV8 quem tá atacando é o Chezade acho que é assim que fala o nome se tiver errado aí desculpa parceiro então vamos acompanhar aí deixa eu dar um pause aqui tá levando 4 arqueiras 4 quebra-muros 12 magos 16 corredores 2 golem nível 2 no castelo do clã não sei não acompanhei esse ataque aqui na hora a gente vê aí rei 8 2 cura 1 fúria 1 veneno vamos acompanhar aí galera vamos ver por onde ele começou jogou aqui embaixo aqui um porquinho saiu o castelo do clã dragão e balão agora ele veio com 2 golem lá em cima soltou os magos jogou os quebra-muros por trás já abriu passagem ali destruiu o muro jogou uma fúria pra destruir o reforço quanto antes jogou o rei dele dragão já foi de rala aí conseguiu matar rápido o dragão agora ele vem com os com os porcos jogando de 3 em 3 repara aí galera ele tá jogando 3 porcos em cada defesa olha que estratégia linda você que tá com dificuldade da PT em CV8 observe esse ataque aqui pausa ele analisa bem que vai acabar o seu problema então vamos mudar a continuidade olha que lindo galera jogou uma cura ali no meio ali que ele sabe onde os porcos estão indo né jogou mais os porquinhos ali em cima o castelo do clã era porco porco nível máximo o rei dele tá cheio de vida ainda destruindo aquela torre da torre do mago né jogou mais uma cura ali estourou uma bomba gigante saiu as caveirinhas voou na mola ali vários porcos tem pouco porcos vivos ali ó se eu não me engano tem uns 4 destruiu o morteiro agora vai destruir a torre do mago a última defesa e eles vão virar ali para aquelas caveirinhas chatas para caraca ali que fica perseguindo eles a vila toda e agora ele pontilhou as arqueiras e os magos que ele guardou aí para o final entendeu para poder ajudar na destruição aí deixa eu dar uma acelerada aqui né para ficar mais rápido aí o ataque aí o 100% tá de parabéns galera aqui ataca demais galera deixa eu falar eles estão recrutando aí CV9 CV9 bem equilibrado e se você ataca para PT bate na porta lá que eles vão analisar sua vila lá e com certeza vão te aceitar galera super gente boa parceiro sempre me recebe de braços abertos aí então tamo junto tô partindo quem gostou deixa aquele like compartilha se inscreva e fui tchau tchau